Eu vou tocar desta vez desde o início. Eu não pensei como aconteceu com as últimas duas vezes. Oi manas! Boa semana! Hoje é final de terça-feira. Venho aqui dizer olá. Ok? Vou usar o vídeo. Vou sair amanhã, a horas. Não dá muito para perceber, mas eu estou a ficar outra vez com a garganta com o cu, um bocadinho inflamado. Portanto, eu já comecei a tomar xarope. Fiquei à farmácia a comprar mais xarope. Ok? Porque eu vou tocar desta vez desde o início. Eu não pensei como aconteceu com as últimas duas vezes. Há umas semanas atrás e o ano passado em dezembro. Ok? E pronto. É isto. Duas utilidades de batom. Ele literalmente está a sair por todo aquele lado. É daqui que ele supostamente ainda fica bem. Mas não sei se ele não ficou bem, porque senão o óleo labial da Kylie. Ok? Mas pronto. É isto. Eu vim aqui dizer oi. Vou começar o vlog. Tipo, ainda no início da semana, né? Mas pronto. Acho que vai acontecer. Acho que vai acontecer muita, muita coisa. Ok? E portanto, fiquem aí ligadas e ligados. Manhã saibinho. Fiquem atentos e atentas. Ok? É mesmo muito importante. É isto, manas. Não há mais nada para dizer. Era só isto para dizer. Mas pronto. Eu espero que acompanhem este vlog. Não se esqueçam de subscrever aqui em baixo ao canal. Sejam atentos e atentas aos novos conteúdos que vão sair ainda este verão. É isto, manas. Um beijinho e até amanhã. Beijo. Oi, manas. Boa tarde. Hoje é sexta-feira. Eu vi que gravei segunda. Mas naturalmente não tem mais nada, né? Eu também não tive mais conteúdos para gravar. Esta-feira não se passou nada. Quarta-feira também não. Quarta-feira comecei a ficar bem doente. Ontem fiquei em casa, que foi quinta-feira. Ok? E apanhei febre. Não muito alta, mas fiquei um bocadinho com febre. Ok? E agora eu vi na casa da Dona Susana, que é a minha próxima cliente. Quer dizer, não é a próxima cliente. Ela já é cliente. Em que é a minha nova anariação. Ok? E pronto. Eu sou a hora que estou realmente a chegar a casa. São quase sete horas. Que, entretanto, também tive de ir ao combo. Acho que eu ia um carro. Não é assim, senhora. Eu tenho uns bons hábitos. Posso ir? Posso. Mas pronto. Tive de ir ao combo por ter de ver umas coisas. Estive lá com a Dona Susana, com o Senhor do Certificado Energético e com a Quina. Vim um carro? Não. E com a Quina, ok? Que ela vai passar a ser... Vem um carro, vem. Que ela vai passar a ser a minha fotógrafa para imóveis. Ok? E não só para imóveis. Mesmo presenas para mim. Quanto for conteúdos profissionais que requer cada vez. Vou querer que seja ela. Ok? Mas eu vou deixar aqui de guiado. Caso vocês precisem que recolhem os serviços dela. Ok? Eu já posso ir para aqui porque as senhoras já saíram dali. Para mim agora um casal. Com chatos. Só amor. Credo. Mas pronto. É isto. Ok? Eu já vou mostrar como é que ela se vestida. Literalmente a água. Uma das águas abriu-se dentro da minha mala. A hora. Ok? Então... Mas eu felizmente... Mas eu felizmente... Aproximo tempo. Eu todo aquilo paro rápido. Mas pronto. É isto. Eu fiz um coco. Sim. Lavar hoje o cabelo. Domingo tenho que lavar. Ok? E pronto. É isto. Já mostro o look. Já mostro o batom que estou utilizado aqui. Estive a retocá-lo. O vídeo não saiu às 18. Saiu às 21. Na quarta-feira. Ok? Que estava mesmo mal. Mas mesmo muito mal. Eu estava com tonturas. Eu estava com febre. Com dor de cabeça. A garganta já com muco. Portanto... Eu só não apanhei dor de garganta. Porque travei logo aquilo desde o início. Ok? Mas pronto. É isto. Vou-vos mostrar agora o look. Pronto. Literalmente este é o look. Estes vestido. Este kimono assim branco. E os ténis. Desculpem a fita. Ok? Mas tivemos uma corrida. Eu não fui deportiva. Está a prioridade. Há cada dia, Susana. Ok. E é isto. Já vou mostrar o batom que eu estou a utilizar. Afinal, tenho que descer novamente. Portanto, aqui estou a descer no elador. Eu fiz assim o coca. Para ver que tenho caído. Com estas duas franjinhas. Que eu acho que ficaram nada adescentes. Mas pronto. O batom é este. Eu estou com base. Mas a minha base está literalmente a suar. Tipo a suar. Eu não pus pó. Só pus. Eu só pus fixador. Pronto. Estou falando sobre este batom. Eu lembro um da Mac. Ok? Estou a pingar lá ao lado. Logo. Ok. Ele é da Mac. E ele diz que é mate. Mas ele sai. E muito. Ok? No entanto, gosto mais deste do que aquele que já tínhamos terminados. Ok. E pronto. Isto hoje é partilhar tipo o resto do dia. Não é? E partilhar o dia da manhã. Que eu tenho que gravar vídeo. Não sei que dia que vai ser. Tenho que ir planear. Tenho que estudar ainda hoje. Ok? E eu logo tive cabeça domingo. Que é o dia que vai ser o dia da reconstrução. Ok? Pois é que tenho que ser mesmo 3 vezes esta semana. Ok? E pronto. É isto, manas. Não vão ser muito a mais coisas a preparar por agora. E agora vou comprar pó. Super interessante. Ok? E pronto. É isto. Um beijinho. E até já. Oi, manas. Bem, hoje é domingo. Vou estar continuada. Eu estou ali na luz. Fazemos continuo. Ok? Eu ontem não fiz mesmo nada. Hoje é domingo. Ok? Estou com estes. Com estas máscaras aqui de hoje. Tipo, eu gosto bastante. Esta está mais descaída. Mas pronto. Agora também já não vou. Pena que puxar muito. Porque já está mesmo no final. Cá está. Eu pus isto de roteiro, não é roteiro. Pronto. Eu vou ao clome. Era para ir ver um filme. Isto está para fazer impressão. Eu vou puxar para cima. Apesar que já não valer a pena, não é? É. Eu acho que isto já não é. Vou tirar-te isto. Pronto. Porque eu agora também vou espalhar. Ok? Presente. Não tem qualquer problema. Era para ir ver um filme ao clome. Já não dá. Já fico sem algo. Ok? Tenho que comprar uma camisa de noite. E literalmente uns ténis novos. Este aqui já não estou a montar com nada. Nem nunca gostei deles. Ok? E vou comprar umas semálias. Outras coisinhas. Como tenho a expectativa. Ok? Esta semana vou fazer os pés. Não sei se tenho tempo. Porque esta próxima semana que vem, vou estar cheia de eventos. Ok? Cheia de reuniões. E tudo mais. Ok? E pronto. É isto. Acho que tenho que ir comprar uma borracha. Perder a borracha. Tenho. Tenho. Ok? Mas pronto. Estou agora para fazer o cabelo que não veio hoje. Falei-o com uma instrução. E é isto. Depois quando chegar de casa vou gravar um vídeo. Gravei muito tarde. E depois vou ver o tipo de filme da Netflix. Que saiu novo. Que é com a Nina do ao breve. Ok? E o Adam. Adam com qualquer coisa. É isto. Pegadinha a acompanhar tudo. E pronto. Aqui vou eu. Levo este ladrinho assim rosa. Pronto. Estão se preocupada com o mesmo. Isto. Com a medicina. Já depois já arranjo. Ok? Calça janga. E ténis. Ok? Estou a odiá-los. Cada vez mais. Pronto. É isto. Vamos lá para o Congo. Está mesmo muito calor. Estou quase a fazer os olhos. Estes. Porque o sol está bem junto. Diretamente para a minha cara. Ok? Mas pronto. Eu tenho que usar este blader. Portanto. Tem que ser. Está a ficar na altura deles. A ver se faço. Hoje. Finalmente. A troca de roupa. Porque o meu armário ainda está tipo. Como se fosse uma roupa de inverno. Que tem lá os vestidos de inverno. E tudo mais. Tem que ir fazer a troca. Ok? E pronto. Afinal não vou fazer uma coisa que iria fazer ao Colombo. Ok? Estou tipo. Tenho bem pena. Não iria o filme. Missão impossível. Ok? Para quem não sabe eu sigo a saga desde o início. Ok? E pronto. A minha voz já está bastante melhor. O muco também já está bastante melhor. Porque eu ataquei logo desde o início. Foi essa a minha grande sorte. E pronto. E depois quando estar a casa gravo o vídeo. Ok? E pronto. Não sei se será boas. Ou se grava amanhã de manhã. Porque amanhã de manhã também podia gravar. Ok? E sendo assim tipo via aqui um filme. Via o filme de Colombo e via um filme em casa. Ok? Mas pronto. Eu vou lá acima aos cinemas ver qual é o melhor horário para mim. Ok? Vou comprar uma camisa a Primark. E fazer esse tipo de coisas. Comprar uma borracha. Muito importante. Tenho uma borracha. Que já é daquela altura das borrachas. Daqueles vaculados que iam à escola. Ainda tenho disso. Ok? Da bem interior. Só para que saibam. Ok? Mas pronto. Aqui estamos. Só a skincare. No makeup. And I'm still perfect anyway. Ok? E bem, bueno. Deixe-me lá. Vou deitar. Ok? Não houve assim muita coisa para prestar. Mas forcei muito a filmar. Isso é impossível como gostei até agora. Ok? Aproveitei e vou comprar esta nova camisa. Que é do Julençon. Notação pela língua. Até eu sei. Pela língua. Ok? Ela é assim. Ok. Depois tenho aqui a grande língua. Ok. A semente. E é isto. Também vou levar este saco. Porque... Isto aqui é branco. Estão aqui a ver em cima. É umas calças novas bastante que chegaram. Estão. E... Meio da lei. Eu gravei vídeo, né? Quando chegou. Foi no ano passado. Mas eu nem sequer parcei nada. Porque... As coisas foram tão... Não ficou praticamente nada bom. Só aproveitei as calças. E mais o quê? Ah... Felizamente as calças. Estas calças brancas. Que também não gostaram muito. Muito bem. Mas... Não desgostei delas. Ok? E eu vou mandar dividirem de preto. Estas calças. Ok. O tipo de áfino. Outras cores. Tipo mais... Fortes. Tão verde. Tipo verde. E por aí. Porque eu não vou ver as outras calças. E este body já o vendi. Este body vendi. Porque ele não ficou mesmo nada bem. Pronto. Este body assim. As calças foi as que eu fiquei. E... Depois destes fones. Ah! E o pincel que... Nem mostrei. No vídeo. No eles. Ok. Acabei. Mas pronto. Se ele está aqui. Ele não está pequenino. Eu tinha a ideia também que fossem maiores. Se ele não está aqui. Eu achei que pensei que fossem maiores. Ele que finalei assim. Super pequenino. Mas vai estar também já. Ok. Ah... Mas... Fiquei muito triste com as compras. Não esperava. Ok. Ah... Não esperava. Ok. Pensava que fossem maiores. Mas pronto. Começamos uma nova semana. Esta semana vai ser cheia de eventos. Cheia de reuniões. Cheia disto e mais aquilo. Ok. Mas é isto. Está batido rapidinho com a senhora. A ter para ser... A co-proprietária. Ok. Gosto a dizer assim. Co-proprietária. Do apartamento que vai entrar. Meu. E pronto. Foi isto. Espero que tenham gostado de uma nova semana. Não sei. Não editei. Nem nada. Portanto. Vou ter que ir para amanhã. Tudo para amanhã. Segundo e claro. Ok. E é isto. Um grande beijinho. E beijos da vossa senhora. Mais voos. Asiaretz. 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 A TIA. BOLEADZ. Obrigado.